E aí DJ Tiago, né? Soltam essa porra, vai! Pega o meu boneco na mão, bota na boca e bate na cara Vai sair, jatata, vai sair, já bota Vai sair, jatata, bota na boca e bate na cara Bota, bota, bota na boca, bota na boca, bota na boca Bota na boca, bota na boca, bota na boca e bate na cara Vai sair, jatata, vai sair, já bota Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, então grava lá Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe, mamãe, mamãe Então grava lá, mamãe Mamãe, mamãe, mamãe Então grava lá, mamãe Deixa o pano no pau sem medo Vai chupar no meu pau sem medo Vai chupa no meu pau sem medo Vai chupa no meu pau sem medo Vai chupa no meu pau sem medo Vai chupando, meu pás, sem medo Vai chupando, meu pás, sem medo Pega o meu boneco na mão Bota na boca e bate na cara Vai sair, já tá Vai sair, já tá Vai sair, já tá Bota na boca e bate na cara Bota na boca e bate na cara Vai sair, já tá Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá Tão grava lá Mamãe 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 Tão grava lá Mamãe 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 Tão grava lá Mamãe Vem chupando, meu pás, sem medo Vem chupando, meu pás, sem medo Vem chupando, meu pás, sem medo Vai 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 chupando, meu pás, sem medo Amém.